Bom, essa é a aula de número 2 do QNLive. Nessa aula nós iremos abordar sobre a interface do software. Ele, no caso aqui, eu estou utilizando um monitor Full HD, então ele fica bem grandão aqui tudo. Eu vou começar clicando aqui nessa barrinha azul e botando um pouco para baixo. E aí ele vai aumentar essas três janelas, que são janelas que a gente vai utilizar durante o curso. O QNLive, ele conta com uma barra de menus aqui em cima, uma barra de ferramentas, a janela aqui de arquivos do projeto, monitor de clip, monitor do projeto, e uma linha do tempo e uma barra de ferramentas próprias dessa linha do tempo. Aqui no menu, a gente vai começar pelo menu de configurações, mostrando, por exemplo, as opções de temas que nós temos. Começa no padrão, que é esse tema escuro, que o padrão é o mesmo do Breeze e alto contraste. Nós temos logo também o Breeze, que é um tema claro, para quem tem preferência, e outras opções e variações desse mesmo Breeze. Eu vou utilizar o Breeze e alto contraste. Logo abaixo, nós temos aqui uma barra de ferramentas, onde nós podemos criar um arquivo novo, abrir um arquivo existente, tem o desfazer e o refazer, o desfazer nós vamos utilizar muito, ele tem o atalho do teclado Ctrl Z, copiar e colar, onde é Ctrl C, Ctrl V e o renderizar. O renderizar a gente vai utilizar mais no final do curso, somente, quando o arquivo estiver finalizado. Aqui embaixo, nós temos os arquivos do projeto, e temos aqui outras abas de opções, que são as composições, os efeitos, propriedades do clipe, onde vamos manipular as configurações de todos os efeitos que estão aplicados aos vídeos, e o histórico do desfazer. No arquivo do projeto também, temos um menuzinho aqui em cima, que vai ser utilizado para organizar todos os arquivos que a gente importar para o nosso projeto. O monitor de clipe, o monitor de projeto e a linha do tempo, nós iremos abordar eles mais profundamente nas próximas aulas. O monitor de clipe, a gente vai visualizar todo o conteúdo de clipe presente em arquivos do projeto, onde o clipe será todo o tipo de mídia que a gente vai utilizar no projeto de vídeo. O monitor de projeto, nós vamos visualizar todo o conteúdo da timeline, onde a gente vai construir o nosso projeto de vídeo. Então, todos os vídeos que nós importarmos para o Kdenlive ficará aqui no arquivo do projeto. E todo o vídeo que a gente for manipular, aqui no monitor de clipe, e depois inserir na nossa linha do tempo, para construir nosso projeto de vídeo, tudo que estiver aqui na nossa linha do tempo, aparecerá aqui no monitor do projeto. Eu vou mostrar isso para vocês nas próximas aulas, separadamente, para não ficar muito conteúdo na apresentação da interface. Bom, é isso e até a próxima aula.